Olá, meus queridos. Finalizando esse conteúdo populismo, nós estudamos os presidentes brasileiros que apresentaram essas características. E agora, para finalizar, vamos corrigir os exercícios sobre eles. Vamos lá? Os primeiros exercícios foram da página 19. Número 1. Quais foram os efeitos econômicos da política de importações adotada por Dutra? Com o estímulo das importações, passou a entrar uma grande quantidade de produtos industriais estrangeiros no Brasil. Isso acabou ajudando os empresários brasileiros que puderam comprar mais equipamentos industrializados e, assim, modernizar sua própria indústria. Questão número 2. A política econômica adotada por Vargas se diferenciou da política econômica do presidente Dutra? Justifique. Sim, elas foram muito diferentes. Vargas atuou mais no sentido de promover a industrialização e o desenvolvimento de uma infraestrutura no país, apresentando uma intervenção do Estado nesse processo. Diferentemente de Dutra, que buscou uma política mais liberal sem a intervenção estatal. 3. Por que a oposição a Vargas se intensificou após o atentado da rua Tonelheiros, em 1954? O atentado a Carlos Lacerda, inimigo político de Vargas, acabou intensificando as disputas que estavam ocorrendo entre o governo e a oposição. Isso porque muitos acreditavam que o responsável por esse atentado teria sido Gregório Fortunato, segurança e homem da confiança de Getúlio Vargas. E isso tudo fez com que a oposição ficasse mais forte, pressionando ainda mais o presidente. A número 4. Quais foram as consequências do suicídio de Vargas? Primeiramente, a gente tem que destacar que houve uma comoção nacional. E dessa forma, todos aqueles que estavam contra Vargas, assim como jornais e emissoras, foram culpabilizados pelo seu suicídio. Na página 22, a gente tinha um texto para ler antes de responder a questão. Foi na virada dos anos 50 para os anos 60 que se implantaram ou se expandiram as grandes empresas estrangeiras, hoje conhecidas como as multinacionais. Muitas dessas empresas já atuavam no Brasil desde os anos 20 ou 30, mas, como as demais, passaram a se expandir com maior intensidade a partir do final dos anos 50. Atraídas pelas facilidades concedidas à entrada de capitais internacionais no Brasil e estimuladas pelo desenvolvimentismo industrial do governo, as empresas estrangeiras ocuparam rapidamente novos e grandes espaços na economia brasileira. Assinar a alternativa que apresenta o governo e o período relacionado ao contexto citado acima. Esse incentivo à entrada de multinacionais no Brasil foi marcado pelo presidente Juscelino Kubitschek e isso apresentava uma característica do populismo. Dessa forma, a resposta certa é a ser. Número 1. A respeito da condecoração de Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul pelo presidente Jânio Quadros, responda como a atitude do presidente foi interpretada no contexto da Guerra Fria. Essa atitude foi interpretada por uma parte dos brasileiros como uma aproximação ao socialismo. Isso acabou provocando um repúdio da direita brasileira e dos Estados Unidos, é claro, que tinha muito medo de um país como o nosso, tão grande como o nosso, e influente na América do Sul, se tornasse socialista. Número 2. Após a renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart deveria assumir o cargo de presidente. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. Primeiro, João Goulart era considerado liberal, fato que agradava muito o Congresso e também uma parcela da sociedade brasileira. Não, gente, João Goulart não tinha características liberais. Na verdade, em suas propostas, o Estado deveria intervir diretamente na economia e na sociedade para tentar diminuir as desigualdades sociais. Então, essa está errada. 2. Para contornar a crise sobre a posse de João Goulart, foi adotado o sistema parlamentarista? Sim, está correto. A gente viu que, por um pequeno tempo, foi adotado esse sistema. 3. Em um plebiscito, a população rejeitou o parlamentarismo e legitimou a presidência de João Goulart? Correto também. Foi assim que ele acabou assumindo o poder. Então, a resposta certa é a C. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Depois, os exercícios da página 27. A número 1. Assinale a afirmativa correta sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. Ah, foi eleito com o apoio do Partido Comunista? Não. Defendia a intervenção do Estado na economia? Não era uma característica dele. Defendia o liberalismo como solução para a economia? Correto. Letra C. E o último exercício era para a gente enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Incentivou a instalação da indústria automobilística no Brasil. Esse foi o governo de Juscelino Kubitschek. 3. Durante seu governo, cresceram as importações devido à utilização das reservas cambiais. 1. Característica do governo Dutra. Durante seu governo, foi criada a Petrobras. Governo Vargas, número 2. Condecorou Ernesto Che Guevara. Governo de Jano Quattros, número 4. E criou as reformas de base. Número 5, governo de João Goulart. Então, os números ficaram 3, 1, 2, 4 e 5. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Foi um prazer estar com vocês novamente. Se cuidem e até a próxima aula.